Olá pessoal, eu sou Michele Roque, sou crítica de cinema e venho aqui para falar com vocês hoje sobre Men in Black Internacional. O filme estreia hoje, quinta-feira, e é o quarto filme da franquia Men in Black, Homens de Preto. Ele traz novos personagens, como o Agente H e o Agente Anne, que são interpretados pelo Chris Hansworth e a Tessa Thompson. O Men in Black traz a história da Tessa Thompson, que ela interpreta a gente Anne, que é uma humana normal que vê os alienígenas e fica obcecada para se tornar uma Agente dos Homens de Preto, do Men in Black. E quando ela consegue, ela vai trabalhar justamente com o Agente H, que aí vai desenrolando o filme, até que eles desvendam várias coisas legais do Men in Black. Então quem for conferir e gostar de uma comediazinha leve para dar risada com os amigos e com a família, que provavelmente vai se divertir bastante. Então por hoje é isso pessoal, até mais!